Yugoslávia? Tela quente, oferecimento Sempitoshiba, televisores com 5 anos de garantia. Acaba de ser anunciado o novo ministro da justiça. É o ministro Célio Borja. Ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Célio Borja, novo ministro da justiça, vai tomar posse na próxima quinta-feira. Esse foi o segundo nome anunciado hoje na nova equipe de governo. O primeiro foi do secretário de Ciência e Tecnologia, professor Hélio Jaguaribe. O presidente Fernando Collor permanece aqui no Palácio do Planalto, conversando com o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira. De Brasília, Ana Paula Padrão. Arx é para homem. A primeira colônia desodorante para o corpo todo do homem. Mas, Berto, Amber, Marim, Arx. A primeira impressão é a que fica. Vista a camisa de São Paulo, peça nota fiscal. Ela vai trazer ainda mais benefícios para todos. O ICMS é a nossa educação. Garante mais e melhores escolas. Governo de São Paulo, construindo um futuro melhor. Dinheiro de verdade. E essa é a moeda furada do Japão. Nas bancas, moedas de todo o mundo. A mais completa coleção de moedas e cédulas verdadeiras. Tem a história do dinheiro de cada país. O guia do colecionador. E você ainda ganha um fichário para guardar sua coleção. Cada semana, dinheiro de verdade de um país de carete. Moedas de tudo. Aqui tem dinheiro de verdade. Coleção de agudo. Esse banco eletrônico, completo telefônico, é do cliente Itaú. Esse banco prestativo, interligado, informativo, é do cliente Itaú. O banco que conhece, que tem e atende muito bem. É a cara do cliente, do cliente Itaú. Você merece um banco com a sua cara. É a cara do Itaú. Felicidade Internacional. Em discos, fitas e compact discs, som livre. Eu sou o Atos Pisoni, acertar o alvo é o meu negócio. Esta é a Vandalha. Camping, náutica, artigos esportivos e todas as armas e munições permitidas por lei. Tudo com orientação técnica, inclusive curso de tiro. Venha conhecer a Vandalha. Nosso alvo é o esporte com segurança. Vandalha, no Centro T americana. Você sempre teve vontade de escolher o destino de alguns personagens, de mudar o final de algumas histórias? Pois agora você tem um programa onde você decide. Histórias especialmente escritas onde você é quem vai dar o final. Na hora. Você liga, você escolhe, você decide. Estreia dia 8 de abril. Globo e você, tudo a ver. Nunca tem 15. A banca pega.